Olá meus queridos, tudo bem? Então, vamos continuar falando no núcleo hoje. A nossa última aula foi o núcleo interfásico, ou seja, o núcleo em intérfase, quando a célula está tranquila, executando suas funções no dia a dia, suas funções de trabalho normalmente. Aí nós vamos ver ali que o DNA no núcleo interfásico vai estar sob a forma de cromatina. Ele vai estar muito solto, muito aberto. Algumas áreas eucromatina, outras áreas desse DNA, heterocromatina. Mas agora a gente vai começar a aprofundar nesse núcleo para falar do núcleo em divisão, a mitose e a meiose. Mas antes disso, a gente tem que compreender como que seriam os cromossomos. Bem, todo mundo já viu e sabe que os cromossomos são formados por DNA. O DNA vai se espiralando, se condensando sobre ele mesmo, se enrolando sobre umas proteínas chamadas de estonas. Estonas, essas estonas funcionam como verdadeiros carretéis, onde o DNA vai se enrolando, se dobrando sobre si e se compactando cada vez mais. Então aquele DNA, aquele ácido nucleico que é quilométrico, que é grandão, ele começa nesse grau de espiralização, de condensação, um processo de formação de cromossomos, tá? Os cromossomos vão aparecer anteriormente, né, para que haja divisão celular. Então existe muito a se falar sobre os cromossomos. Porque na verdade, se nos cromossomos existem os genes, eles também estarão lá atrás no DNA, tá certo? Então, existem algumas maneiras de a gente classificar os tipos de cromossomos, tá? Os cromossomos, eles vão ter duas partes. Uma parte que vai ser o braço do cromossomo, chamado de cromátide, e uma região que é chamada de cabeça, onde está o centrômero. O centrômero, ele é a cabeça do cromossomo que vai ser puxada para os polos na divisão celular. Enquanto isso, as cromátides, que são as regiões dos braços, são as regiões onde fica a maior parte, a maioria dos genes, né, alocados. Então, se a gente fosse olhar os tipos de cromossomos que existem aí na natureza, Vocês veriam o mais comum deles, o chamado cromossomo metacêntrico, porque ele tem o centrômero no meio e dois braços mais ou menos de tamanhos iguais. Você tem ainda o cromossomo chamado de submetacêntrico, que é esse dois, né? O submetacêntrico, ele está com a cabeça, com o centrômero voltado para uma região acima ou abaixo, ou seja, promovendo um braço longo e um braço curto, tá certo? O terceiro tipo de cromossomo será o acrocêntrico, que é esse daqui, de maneira que ele possui o centrômero muito fora do meio, né, do cromossomo, fazendo com que ainda hajam dois braços. Só que uma cromátide é muito grande e a outra é muito pequenininha, tá? Enquanto isso, o telocêntrico, que é o último tipo de cromossomo que a gente classifica, ele vai ter a cabeça, ou seja, o centrômero, numa das extremidades, formando apenas uma cromátide, apenas um braço desse cromossomo, tá? E aqui eu enfatizei a posição do centrômero em relação às cromátides e enfatizei também essas cores aqui, que são os genes. Cada gene tem um tamanho, pessoal. Os genes, eles são formados por bases nitrogenadas, né, adenina, timina, citosina e guanina, e eles podem ser receitas relativamente muito grandes e pequenos. Então, quando eu faço aqui uma corzinha de um tamanho menor, eu quero identificar para vocês que esse é um gene pequeno, um gene que tem menos bases nitrogenadas do que outro, que tem mais bases nitrogenadas e é mais comprido, é maior. Então, existem genes de diferentes tamanhos. Para que esses genes servem? Bom, isso a gente já viu nas aulas de genética, já vimos nas aulas de síntese e proteína, mas a gente sempre tem que relembrar, inclusive aqui nas aulas de biologia celular e metabolismo, onde o gene formado de DNA é uma mensagem, ou seja, ele é um roteiro de uma informação para a produção de uma proteína. Então, na verdade, como o gene é esse roteiro, é essa receita que fica dentro do núcleo, o que ele vai fazer é formar uma cópia, ou seja, escrever um trecho de informação sobre a forma de uma outra molécula, que seria um RNA mensageiro, já que esse RNA mensageiro vai ser quem efetivamente vai sair do núcleo para desempenhar a função para produzir a proteína e para a produção dessa proteína ela vai precisar estar presente junto de um ribossomo, seja no retículo endoplasmático rugoso ou nos ribossomos que ficam livres no citoplasma. Então, a gente está vendo aqui, o gene de DNA, ele vai fabricar o RNA no mecanismo conhecido como transcrição, aqui respeitadas as regras de ribonucleicos, onde a gente vai pegar adenina, timina, citosina, guanina, mas trocando na formação do RNA para adenina, uracila, citosina, guanina, você vai formar uma cópia desse gene em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai, então, sair do núcleo para realizar a tradução, a leitura e a produção da proteína. Onde que vai ser confeccionada essa produção de proteína? Num polo ribossomo, ou seja, numa região ribossomal, que pode ser retículo rugoso ou ainda os ribossomos livres que estão no citoplasma da célula. Fato é que essa proteína, que vai ser formada de aminoácidos trazidos pelos RNAs transportadores, isso é o que a gente chama de síntese de proteína, que a gente já até viu, vai gerar uma manifestação de uma característica, porque a presença daquela proteína vai dar forma, vai dar estrutura, vai apresentar um processo enzimático, vai dar coloração, vai dar pigmentação, enfim. A gente não sabe porque pode ser qualquer função de qualquer proteína, a gente vai ter que ficar citando todas aqui agora, mas ela vai manifestar a sua característica. Então você vê que o direcionamento da ordem que foi dada lá no gene, que está no DNA, vai ser impressa no fenótipo todo do indivíduo. Isso graças ao processo de transcrição, que é o que gera a cópia em RNA mensageiro, e o de tradução, que é aquele que faz a leitura do RNA mensageiro, adicionando aminoácidos que são trazidos pelo RNA transportador para formar a proteína. Então isso é um resumão, a gente até relembrou aqui a síntese de proteína, mas a gente já até viu isso. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os cromossomos. Existem dois grupamentos de cromossomos no nosso organismo. Existem quatro tipos de cromossomos, mas existem dois grupamentos de cromossomos. Os chamados autossomos e os cromossomos sexuais. Os autossomos são os cromossomos comuns. Nele existem todos os genes da espécie humana que não estão relacionados ao sexo, que não estão relacionados ao tipo sexual do indivíduo, se é masculino ou feminino. Então aí nós temos a soma de 44 autossomos. São 44 autossomos na espécie humana e 2 os sexuais. Os sexuais são aqueles que vão trazer genes que interferem na sexualidade, ou seja, no padrão masculino ou feminino. Então nós totalizamos 44 mais 2, 46 cromossomos que estão presentes nos núcleos das nossas células, onde são formados pares, ou seja, 23 pares de cromossomos. São 22 pares normais, autossomos, e um par sexual, que é o par XY, tá? Então, observa aqui. Quando eu estiver falando, ou quando você vê um cromossomo autossomo, significa dizer que ele tem um homólogo. Ele tem um homólogo porque ele tem uma cópia dele que veio da mãe, enquanto ele veio do pai, ou vice-versa. Então, se eu tiver aqui um cromossomo 1 homólogo do cromossomo 2, significa dizer que os genes que estão dentro de 1 e do 2, são, eles servem para as mesmas coisas, mas eles não precisam ser iguais. Por exemplo, se o cromossomo 1 veio do pai e traz um gene dominante para a manifestação de cabelo crespo, o cromossomo 2, mesmo trazendo aqui no gene do cabelo crespo uma outra informação, cabelo liso, pode ser que os dois venham a brigar. Um vai sobressair. O que sobressai é o gene dominante. Quando não existe dominante, aí aquele recessivo se exalta, né? Ele vai ser manifestado, né? Aquele padrão vai ser manifestado. Então, qual o nome que eu dou para esses genes que estão localizados na mesma região, só que em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos diferentes? Eu dou o nome de alelo. Toda vez que no exercício falassem genes alelos, significará dizer que você tem um e outro localizados na mesma altura, só que em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos que estão formando um par. Tá certo? Um deles obrigatoriamente veio do pai, o outro veio obrigatoriamente da mãe. Então, aí você consegue entender que esses são cromossomos homólogos e os genes que estão nele estão ocupando lugares especificamente iguais, são genes alelos e induzem a mesma característica, ou seja, a mesma manifestação na pessoa. Tá bom? Bem, pessoal, por que que os cromossomos sexuais não são homólogos, são heterólogos? Na verdade, se eu estiver olhando o indivíduo homem, masculino, ele vai ter cromossomos heterólogos. Veja, o tamanho do X é diferente do tamanho do Y. Então, eu não posso falar que são cromossomos homólogos, eles não fazem um par perfeito, eles não apresentam alelos também. Eles, ó, se no X aqui eu tenho esse gene laranja, eu não tenho a cópia dele em Y. Ele veio da minha mãe, o Y veio do meu pai, e ele não traz aqui a cópia laranja. É por isso que as manifestações, no caso, manifestações dominantes, sexuais, as afetam muito mais os homens do que as mulheres. Na verdade, falei manifestações dominantes, não. Manifestações recessivas. Porque a manifestação recessiva, por exemplo, o Azinho, Azinho, ela só ocorrerá se você tiver a dupla de genes recessivos, Azinho, Azinho, numa mulher. Agora, num homem, bastará ter um Azinho para gerar o problema. E aí a gente vai ver o daltonismo, que é uma doença que atinge muito mais homens do que mulheres, porque o gene recessivo está no cromossomo X. Então, o homem recebeu da sua mãe, mas atinge mais homens do que mulheres, porque o homem só tem um X. A gente teria, além do daltonismo, a hemofilia, um problema sanguíneo, onde também o cara vai receber isso da sua mãe. E ele só tem um gene recessivo para essa hemofilia. Tá certo? Se você tivesse uma menina, uma mulher, aí você poderia falar que mesmo os sexuais nela são homólogos, porque mesmo sendo uma menina, ela não vai trazer o Y, ela vai trazer duas cópias do X, um X da mãe e um X do pai, e aí, numa mulher, você terá mesmo os cromossomos sexuais sendo chamados de homólogos. Então, anota aí. Os cromossomos sexuais das mulheres são homólogos porque têm o mesmo tamanho, o mesmo posicionamento, não importa se um veio do pai ou do da mãe. Já se for um homem, é heterólogo, porque você vai ter tamanho diferente dos cromossomos, o X e o Y, e os genes que estão aqui no Y não estarão no X, nos mesmos lugares. Então, não vai formar alelos. Você não vai ter genes alelos em relação a X e Y. Tá bom? Beleza. Mas, para a gente continuar a concluir isso daqui, veja só o que eu vou te falar. Se eu tiver, então, uma mulher, eu vou ter dois cromossomos de mesmo tamanho, 2X, correto? Então, tá aqui, ó, 2X, bem parecidinhos. Um do pai e um da mãe. Pessoal, se ela tem uma cópia, né, e ela tem um par de X, não é necessário que em todas as células ela utilize os 2X, porque ambos trazem a mesma característica. Então, nas mulheres, a gente vai ver que as células vão esconder um cromossomo desse. Sempre, em cada célula feminina, você vai ter um cromossomo X atuando, gerando a manifestação da característica, e um outro cromossomo X escondido, enrolado, compactado, daquela região que a gente falou, lá no núcleo da última aula, bem espiralado, bem condensado, e aí, como ele está inacessível, a gente vai observá-lo tingido, ou seja, pigmentado de forma diferente na microscopia, né, e a primeira pessoa que viu isso, né, chamou de corpúsculo de Barr, né, esse pesquisador Barr, que eu esqueci o primeiro nome dele agora, ele observou que nas células de mulheres, um dos cromossomos X ficava completamente fechado, condensado, espiralado, né, e o outro que se manifestava, não os dois. Então, cada célula de mulher tem um corpúsculo de Barr, que é uma cromatina sexual. Coloquei aqui essa observação. Agora, os homens não vão formar corpúsculo de Barr, porque no homem você vai ter dois cromossomos, onde ambos vão precisar manter e manifestar suas características. Então, nenhuma célula masculina tem corpúsculo de Barr, quando visualizado o núcleo, mas as femininas, sim, tem. E aí, pode ser qualquer um dos dois. Pode ser que a célula do olho fechou o primeiro X, pode ser que a célula da pele fechou o segundo X, e por aí vai. Criando um aspecto de mosaico, um mosaicismo. Algumas células optam por ler aquilo que está no cromossomo X que veio do pai, e outras acabam por ler aquilo que veio do cromossomo X da mãe. Então, vão tendo um leque de possibilidades diferentes aí, né, no universo das células femininas. É claro, não acontece isso nas células masculinas, tá bom? Beleza. Então, anota aí esse detalhezinho sobre a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, tá? Uma região bem condensada no núcleo das células de mulheres que corresponde ao cromossomo X inativo daquela célula, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as aneuploidias cromossômicas. As aneuploidias cromossômicas, elas já foram chamadas também de aberrações cromossômicas. Não é interessante a gente chamar de aberração, né, mas já foi chamada. Já foi chamada de mutações cromossômicas. Enfim, nós tivemos uma série de jeitos diferentes de falar sobre essas características onde essas maneiras de dizer não são agradáveis, não são boas, porque elas geram preconceito. Tanto quando a condição do estereótipo da pessoa muitas vezes geram até mesmo racismo ou algo preconceituoso. Porque, por exemplo, a síndrome de Down, ela já foi chamada de mongolismo, né? Mas o mongol é o cara que nasceu na Mongólia. O mongol não é o síndrome de Down. Então, por ter na síndrome de Down o aspecto da face em forma de lua, mais redondo e olho puxado, parecido com o povo mongol, isso ganhou essa repercussão, essa nomenclatura que é errada. A gente tem que começar a mudar. Eu não posso chamar de mongolismo, eu não posso chamar de aberração cromossômica, eu não posso chamar de qualquer fator que possa ser pejorativo ou preconceituoso, porque, na verdade, aqui a gente tem seres humanos, só que são seres humanos que tiveram algum tipo de alteração cromossômica. Ou tem mais um cromossomo, ou tem menos um cromossomo, e a gente vai enfatizar um pouquinho agora. Tá bom? O primeiro mesmo, na letra A, já é o síndrome de Down, que é o mais comum dessas aneuploidias que nós temos aí. A síndrome de Down, ela se manifesta com a trissomia do cromossomo 21. Então, por isso que eu coloquei aqui mais 21. Não quer dizer que são 21 a mais, não. Quer dizer que você vai contar os cromossomos, os pais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. Quando chegar o cromossomo 21, existe uma cópia dele. E essa cópia desse cromossomo 21 vai fazer com que você tenha lá uma dupla, que na verdade não é uma dupla, é um trio. O 21, o 21 de novo, e o 22. Tá entendendo? Ou é o 20, e o 21, 21. Ou seja, você sempre vai ter a chamada trissomia do cromossomo 21, porque ali se forma um trio. Tá certo? E dessa forma, você vai observar que o genótipo dessa pessoa, na verdade o cariótipo dessa pessoa, vou adotar aqui, cariótipo, genótipo é de gene, cariótipo é de cromossomo, tá? O cariótipo dessa pessoa vai ser 45A, porque ela tem 45 autossomos, lembra que ela tem mais um 21, então ela tem 45, XX ou XY, porque pode manifestar-se tanto em mulheres quanto em homens também. então você vê que a soma ali vai dar 47 no total, onde tem mais um 21. E aí, o que é o problema da pessoa com síndrome de Down? Na verdade, ela vai ter olho puxado, a face mais redondinha, pode ter uma projeção aqui na musculatura dos ombros chamado de pescoço alado, pode ter uma prega diferenciada nos olhos, na orelha, acaba por ter muitas vezes problemas cardíacos, as pessoas com síndrome de Down têm muitos problemas de válvulas cardíacas, pode ter, e pode ter um desenvolvimento intelectual retardado, ou seja, retardado não quer dizer que a pessoa é retardada, mas quer dizer que a pessoa vai demorar para aprender, ela tem condições de aprender tudo, só que ela vai aprender com uma maior lentidão, então você vai precisar de explorar todas as possibilidades para que ela consiga interpretar aquilo da melhor maneira. Então, a gente verifica que tem pessoas notáveis com síndrome de Down na sociedade, apenas porque a família acolheu e aí começou a gerar todo um tipo diferenciado de educação, todo um tipo diferenciado de conhecimento científico e ela foi aprendendo e foi tendo essa facilidade maior do que as pessoas que são colocadas à margem. Aquelas que são colocadas à margem não vão aprender e vão ter sofrimento nas suas vidas, mas na verdade é isso. é uma pessoa normal, só que vai demorar um pouco mais para aprender determinadas coisas ditas simples, como falar, andar, pegar, comida, enfim, aprender um raciocínio lógico. Tá bom? bom, aí nós entramos na letra B que é o indivíduo com síndrome de Kleinfelter. A síndrome de Kleinfelter já é uma síndrome sexual. O indivíduo ele é 44A, ou seja, ele tem 44 autossomos normal como qualquer ser humano, só que ele não tem uma dupla de cromossomos sexuais, mas ele tem um trio, ele é XXY e ele é sempre homem, é claro, porque sempre que tem Y é homem, então não tem nenhuma mulher com Kleinfelter. é embora esse homem com síndrome de Kleinfelter por possuir 2X vai ter que formar o quê? Um corpúsculo de bar. Então, o único caso onde vai ter um homem com corpúsculo de bar vai ser se esse homem for portador da síndrome de Kleinfelter. Ok? Como ele tem 2X, um deles ele isola daquela maneira que eu te falei. E aí, isso vai gerar alguns comprometimentos para esse homem. Esse homem ele vai ter desenvolvimento de mamas, ele pode ter alargamento de quadril, ele pode ter alguns distúrbios hormonais, aumento de determinados hormônios femininos no seu corpo. Ele não tem ovário, mas ele vai produzir esses hormônios femininos, principalmente pela suprarenal e outras glândulas do corpo. tem retardo mental, em geral é muito, ele pode ter uma altura elevada, mas não é que seja um dos principais fatores, é que a gente já encontrou indivíduos com Kleinfelter mais alto, com desenvolvimento de glândulas mamárias, enfim, ginecomastia é esse termo que é o aparecimento de características femininas no homem, tá bom? Síndrome de Turner já é um indivíduo que tem 44 cromossomos chamados autossomos e um X só, ele não tem dois X ou XY, então na síndrome de Turner é sempre uma mulher, só que ela é chamada X0, e também como uma exceção que eu dei acima de um homem com corpúsculo de bar, no caso o portador de Kleinfelter, aqui a gente vai ter o único exemplo de uma mulher sem corpúsculo de bar, que seria o quê? A mulher portadora de síndrome de Turner, então aquela que tem síndrome de Turner, ela é X0 e ela não pode formar corpúsculo de bar porque ela só tem um X, então aquilo ali que faz ela ser mulher, né? e ela tem um estereótipo atarracado, ela é baixinha, muitas vezes ela tem uma formação assim, ovário juvenil, ovário infantil, né? Tubas uterinas tamanho pequeno, também o útero infantil, pode vir a ter um comprometimento intelectual, isso é variável, né? Pode apresentar problemas cardíacos, tá? Mas assim, em geral são alguns aspectos da pessoa que tem síndrome de Turner, tá? Algumas são estéreis, por exemplo, por conta desses problemas anatômicos, tá bem? A gente ainda tem mais dois para falar aqui, né? Vamos lá falar sobre eles, um vai ser o XXX, o XXX é caracterizado como a superfêmea, né? É um indivíduo normal na população humana, né? Só que ela é 44 autossomos, normais, XXX, ou seja, 3X. Então, ela isola 2X como corpúsculo de bar, 2X são condensados como cromatina sexual, tá? E um ficativo. Então, você vai ter um leque maior de possibilidades, você vai ter um mosaico muito maior em um indivíduo superfêmea. O nome superfêmea só vem por conta de ser XXX, não é que ela tem nenhuma outra vantagem reprodutiva, não, tá? E aí, pessoal, essas pessoas são encontradas ao acaso na população porque o XXX não vai ser mensurado por nenhuma variante anatômica, eu não vou conseguir olhar para ele na sociedade e identificar o XXX, exceto se eu fizer um exame de cariótico, tá? E, por último, o indivíduo duplo Y, que vai ser sempre um homem, ele é 44 autossomos X, Y, Y. Então, como ele tem dois Y, esses Y atuam, tá? Ali não se forma corpúsculo de bar, não, e esse Y, ele vai aumentar o nível de testosterona, aumentar o nível de pelos no corpo, barba, etc., né? São as características masculinas, e aquele indivíduo chamado de super macho, ele tem alguns transtornos emocionais e até de comportamento, transtorno social de comportamento, né? Já se pensou e já se estudou sobre isso, que a presença de mais em cromossomo Y, aumenta a agressividade, aumenta a insatisfação em relação à presença de outros homens e tudo mais. Então, um fator animal, né? Um fator que vai aumentar a agressividade e vai... vão ter algumas literaturas que vão dizer que esse cara tem até uma certa tendência à delinquência. Então, ele tem mais chances, mais facilidade de se meter em problemas de ordem social, tá certo? Inclusive, já foi feita até pesquisa na população carcerária mundial pra ver se a gente encontrava uma maioria de pessoas duplo Y. Na verdade, se encontrou muitos indivíduos duplo Y, sim, mas não conseguimos ligar isso de determinada forma a dizer que toda pessoa duplo Y necessariamente vai praticar algum crime e vai pra cadeia, porque na verdade existem outros aí na sociedade que não apresentaram problemas graves pra serem presos, tá? Mas é uma pessoa que tem uma variação de humor, tá? E, novamente, não tem uma característica aparente, física, de maneira que eu não consigo identificar o duplo Y sem um exame de cariótipo, tá bom? Então, pessoal, essas foram as aneuploidias cromossômicas. Se vocês olharem depois na apostila de vocês, vocês vão encontrar as aneuploidias que podem ser trissomia, como eu disse a síndrome de Down, tetrassomia, monossomia e nulissomia, né? Basicamente vai ser se você vai ter mais um ou mais dois cromossomos extras, menos um ou menos dois cromossomos extras, tá? Nesse caso, e essas são as principais aneuploidias. Ainda teríamos as euploidias, que eu não coloquei ali porque uma euploidia é incompatível com a vida da espécie humana. Uma euploidia não é o aumento de um cromossomo ou a diminuição de um cromossomo ou dois, como eu citei aqui. Ela é o aumento ou a diminuição de um conjunto cromossômico todo. Então, os indivíduos são 2N porque tem o conjunto total de cromossomos, 46 cromossomos. Se eu falasse, por exemplo, de um indivíduo 3N, ele teria 46 mais 23. Ou se eu falasse um indivíduo 4N, seria 46 mais 46. Então, nenhum desses indivíduos viveu, né? Mas a gente já teve abortos espontâneos, naturais, onde a gente estudando o feto, estudando lá o embrião, descobriu que ele tinha uma mutação da ordem de uma euploidia. Ele tinha um aumento de um conjunto cromossômico todo ou a diminuição de um conjunto todo. Então, ele era indivíduo 3N, 4N e por aí vai, tá bom? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei aqui, tá? É uma nova aula de introdução também, a gente está falando de núcleo, eu falei do núcleo da sua organização, agora eu estou falando dos cromossomos, para a aula que vem a gente poder efetivamente falar da divisão celular, aonde a gente vai precisar separar esses cromossomos, tá? Espero que vocês tenham gostado, a gente conversa mais sobre isso nas aulas, tá? Obrigado a todos por me assistir e tchau, tchau!